Depois de uma safra abaixo do esperado, o setor de produção de cana-de-açúcar está otimista. Na região de Rio Preto, a expectativa é conseguir produzir mais açúcar e etanol. A expectativa é a melhor possível para a produção de cana-de-açúcar na região de Rio Preto. Depois do último ciclo que ficou abaixo do esperado, a safra que começa agora deve ser maior. Um respiro otimista para o setor. As chuvas que ocorreram, principalmente a partir da segunda quinzena de fevereiro, estão dando uma nova esperança. O canavial está com um aspecto muito bonito. O que aconteceu é que nós estamos retardando um pouco o início da safra para que a cana atinja a sua maturidade, mas é uma expectativa positiva. Só essa usina, que tem sete unidades na região, prevê moer 19,5 milhões de toneladas de cana até 2020. Quase 2 milhões de toneladas a mais do que no ciclo 2018-2019, que terminou agora. A cana é matéria-prima para a fabricação de etanol e também de açúcar, que, aliás, é o principal produto exportado pelo país. Por isso, a cana-de-açúcar é também muito importante para a economia. É um setor forte da economia, que evolui, que agrega muito, gera emprego, gera renda e sempre buscando a inovação, a tecnologia. A novidade que é muito discutida pelo setor é o programa federal RenovaBio. O projeto tem o objetivo de aumentar a produção de biocombustíveis no país e os canaviais são fundamentais nessa expansão e vão passar a ter metas, diretrizes e também alguns benefícios. Tudo isso focado no maior desafio, que é a sustentabilidade em todos os processos de produção. Houve, nos últimos anos, uma expansão muito grande da produção de biocombustíveis sem uma referência, meio no peito e na raça e sem muita segurança para esses investimentos. Não é à toa que o programa foi tema do evento Energia Renovável em Rio Preto e reuniu autoridades no assunto de produção de cana-de-açúcar e biocombustíveis. Foram discutidos o uso de novas tecnologias e a sustentabilidade na produção, de olho no crescimento e na popularidade desse tipo de matriz energética. Sairemos de 30 bilhões de litros de etanol, por exemplo, para 47 bilhões até 2028. O que vai significar uma maior demanda pelo produto, mais unidades industriais e, com detalhe, nós queremos produzir mais etanol e um etanol melhor. É isso que o RenovaBio coloca.